Arrasta pra cima E quer saber como eu faço minha farra todo dia Não é do Solani, mas vou te contar sobre o meu dia Porque sou eu e quer saber como eu faço minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta Fazenda pro meu carro, dá vontade de lorinha Arrasta pra cima, arrasta E quer saber como eu faço minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta E na fazenda do meu carro, dá vontade de lorinha Isso é porra de fronte Vem! Vem a cara do fronte, menininho Mostra a mesa E ele tá mandando e curioso, quer saber da minha vida Olha quem quer saber como eu faço minha farra todo dia Arrasta pra cima, arrasta Não é do Solani, mas vou te contar sobre o meu carro, dá vontade de lorinha